Sucesso Com esse olho amego de menina Me fez nascer no peito esta paixão E agora não durmo direito pensando em você Lembrar dos teus olhos bonitos Verde corpos meus Que vontade louca que eu tenho De ter ela comigo Calar sua boca bonita Com os beijos meus Princesa, a deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Nos meus sonhos quero te ver Princesa, a musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva a mau tempo Pra poder um pouco te ver E agora não durmo direito pensando em você Lembrar dos teus olhos bonitos Verde corpos meus Que vontade louca que eu tenho De ter ela comigo Calar sua boca bonita Com os beijos meus Princesa, a deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Nos meus sonhos quero te ver Nos meus sonhos quero te ver Princesa, a musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva a mau tempo Pra poder um pouco te ver Pra poder um pouco te ver Boa demais Boa demais